As vezes eu queria ter só um dia para me sentir um ogro de verdade de novo. Sem problemas, transações mágicas são a minha especialidade. É só assinar e até o fim do dia você vai se sentir um ogro totalmente diferente. Então, o que acontece agora? Tenha um bom dia. Bem-vindo ao novo Tão Tão Distante. Ah, não. Tá legal, mas isso não tava no acordo. Ogro bobinho, tudo mudou. Agora eu sou o rei. Ah, esse porquinho quer ir pra casa. Seus amigos não conhecem. Eu nunca te vi na vida, cara. Sou eu, o Shrek? Socorro, tô sendo sequestrado por um ogro e louco assim. Seu verdadeiro amor não suporta. Fiona, que bom que te encontrei. De onde é que esse cara saiu? E seus problemas ficam cada vez maiores. Gato? Alimente-o, se for capaz. Da Dreamworks Animation. O Shrek era o beijo do amor verdadeiro em Fiona até o amanhecer. Será o fim do meu império! Pega ele! Em julho. Esta noite atacaremos. Bem-vindo à resistência. Não sabia que a gente podia fazer isso. Aguarde o capítulo final. Peguem ele, bruxas! E prepare-se... Para a maior aventura de Shrek em todos os tempos. Gato e burro estão na área. Ah, que ótimo. Shrek para sempre. Também em 3D. O burro, me empresta sua língua. O quê? Não, 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 nada disso. Nem pensar eu, hein? Não me importa o tamanho dos seus olhos, cara. Essa não vai rolar. Tá legal. Tchau! Ah!